Ministro, Presidência, Conselho e Ministro, Fidelis Manuel Leti Magalhães, até tem a pandemia de covid-19, não é um problema mundial durante o time da Ressin, foi o impacto da nação Sira, que ajuda o malo atorado o desenvolvimento. Mas, Timor-Leste, recebeu o esforço de aquilo, também se garante o orçamento geral, não é que continua a financiar o Estado. Fidelis, até a questão, não é, foi remata a retirar o oitavo governo constitucional, o tema de Ressin Ida, a recuperação econômica, a transformação e o Ministério do Finanças, se esta semana não é. O que é aquilo que contribuiu para o desenvolvimento e a RELARAN, praticamente a nação barra do mundo, agora, não é. Ele respondeu. É aquilo que o telefone pode fazer, não é. É isso que ele está fazendo. Então, já não é impedimento, mas, graças a Deus, também o orçamento, o estrutura da economia, depende de o orçamento geral do Estado, também o ingresso, mas há constrangimento no mercado regional, não há constrangimento a nível mundial. Talvez não tenha impacto no rumo, mas ainda se verifique de aglutando. O governante não explica, mas que não há atividade que revelaram lá de aquela, mas que não há ameaça para a fronteira. O governo tem que esforçar uma coisa para a Covid-19 na comunidade. Legenda por Sônia Ruberti